Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, vai começar mais uma Batalha da Oeste Versus Bini Luan, certo? Duas vezes Dois versos, duas vezes, vamos dar atenção na batalha, silêncio total Quem que é batalha? Mó, grito o quê? Sank E aí DJ, solta aquele beat, soltei um microfone, dá uma transmissão Aê família, boa tarde a todo mundo, certo? Boa tarde a situação Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sank Viu que tem que escorrer Sank Aê Lua, você sabe truta daqui cê não vai passar E a mão das fãs decorada chorou pedindo pra começar Sinceramente truta na moral, sabia que nós ia ser sorteado Se eu não sabia de nós cê ia tomar um pau Vou fazendo improvisado Cala sua boca, nem você sabia que cê ia ser sorteado Vou fazer improvisado, vou bater nesse comédia Nós pediu pra começar É decorada, é estratégia É estratégia, seu cuzão Só que cê sabe, mano, que eu vou te mandando agora eu sou letrado Sabe por que os dois trouxas tomam um pau? Nós foi sorteado, então a sorte tá do nosso lado Tá do nosso lado, a rima aqui que é diferente Ela tá do seu lado, só que ela tá na minha frente Pra atropelar, atropelar, cê é opaco Cala sua boca que seu verso é muito chato Muito chato, sabe, cê ramelou A sorte tá na sua frente Verso dele cê confirmou Trouxa pra caralho Sabe, pode passar Sinceramente, meu truta daqui cê não vai passar Ué, você não é inteligente A sorte tá do seu lado Você não tá tua pé, não é da tiradentes Ó, eu vou fazendo improvisado A rima é curta Cê não é da tiradentes, pegãozinho Cala a boca Pode crer, te mandando Só que cê sabe, parça Que é aqui, você dá baixa Ele falou que a sorte tá na frente dele Ele viu o caminhão vindo E não atravessou na faixa Como se o caminhão tá de costa Com a porta aberta Doente do caralho Cê não faz, vai, me esperta Que eu faço verso Isso é carta de acorria Sorte pra esses caras É casa de loteria Para ele pra esse halder É muito aposado, é certo? É isso mesmo, ó aí Pro ordem de rima, certo? Barulho quem gostou A minha direita De Billy Billy e Tielzinho Barulho quem gostou De Lua E Vini Oi, Vini 1x0, certo? Quem terminou? Começa! Se inscreva no canal da batalha Se inscreve no canal, família De graça Vê geral com a mão pro alto aí Só levanta a mão, hein? Só levanta a mão Não, não tem motivo Tem motivo sim A batalha, o movimento Vê geral, família Ó o beat União bate cabeça A sigla é o BC Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? União bate cabeça A sigla é o BC Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E eu vou fazendo sem suporte Eu piso na zap Piso em você Nessa aqui você deu sorte Eu vou fazendo a rima Porque aqui não há batalha Se eu piso no azão Piso na sorte Eu piso na valha Cê viu que ele falou de um BC? Esse cara sabe Na minha frente vai morrer Nós é união Bate cabeça Tem o raciocínio Ele é o BC União que pode com o domínio Eu, né? Eu, né? Ah, 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 ah Cê quer falar de condomínio? Condomínio não se esquece Só que eu rimo com o domínio Olha que eu nem sou o Messi Olha o seu cabelo O seu corte de Justin Bieber Eu faço a rima Um freestyle que sobrevive Ele falou de piso Só que é ignorante Não piso nesse cuzão Pra não sujar o meu pisante Sabe que você não é freestyleiro E fazendo rimar Eu sou muito mais foda e verdadeiro Calma, se liga, ô camarada No fim da quebrada Quem não suja o boot Não tem caminhada Sabe o que eu vou passar Sabe a rima da pegada Como sempre o boizinho Carro passa Só a calçada Nada a ver Cê sabe que cê é próximo Cê é boizinho vai de boot E nós vai descalço Sabe a diferença Aqui na parada Que adianta ser boot Se a sola não tá gastada Não tá gastada Sua rima tá intercala Meu boot tem tanta caminhada Que ele fala Pra não sujar o boot É no instrumental A mãe dele falou Não, não vai usar o boot não Guarda ele pro Natal Carro, sabe por que cê é vacilão Eu não usei meu boot Eu sou trampo de patrão Cusão Sabe por que pra mim cê é um animal Não uso tênis pro Natal Mas compra outro Que nós é foda Barulho pra esse round Pesado, pesado Ae, pro ordem de rima Barulho quem gostou das rimas De Vini e Luan Barulho quem gostou das rimas De Bini, Bini e Tiauzinho É isso mesmo, ae 2x0 Luan e Vini Barulho pra Bini, Bini e Tiauzinho Mandaram muito, certo? Ae, barulho pra Bini, Bini e Tiauzinho Que mandaram muito É isso, mano Barulho pra Bini, Bini e Tiauzinho Barulho pra 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 Bini e Tiauzinho E aí